A CIDADE NO BRASIL Música Eu sou o professor Carlos Bruno, eu represento a escola municipal Alcino Francisco da Silva em Teresópolis. Foram classificados 10 alunos da minha turma, lembrando, eram 10 autores. Rio de Janeiro, Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. E eu vou declamar o poema de um dos alunos, foram 10 que classificaram, esse é da Maiara da Silva Jorge. Fui brasileiro orgulhoso e apaixonado porque vivi num país maravilhoso, com o solo encantado. Nessa terra adorável, cheia de luz e beleza, me vi sorrindo maravilhado com essas coisas lindas por natureza. Quando vi aqueles olhos lindos, logo me apaixonei, mas veio preconceito destruindo todo o amor que eu criei. Do Maranhão eu vim, do Maranhão eu fui. Alguns pensam que é o fim, porque o amor não evolui. Porém, espero que minha arte continue encantando corações e que faça parte de várias gerações. Maiara Silva Jorge Em cismar sozinha a noite, mas com prazer em controlar, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro cá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ó Deus, não permitas que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores que tais não encontro cá. Sem que eu aviste ainda as palmeiras onde canta o sabiá. Avergo, salve os dias! Amém!